E aí, gente? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a Clarissa Barbosa e eu estou mais um dia aqui com vocês falando sobre metas, projetos, objetivos, sonhos, enfim, ensinando vocês a serem um pouquinho mais organizados com base no método Vida Organizada que eu fiz um workshop, umas lives aí que estava tendo com a Thais Goldinho que tem um curso também e eu fiz com ela. Então, eu estou fazendo todos esses resumos para que eu absorva e também possa compartilhar com vocês e ajudar vocês a terem uma vida, um ano mais organizado. Então, se você ainda não assistiu nenhum vídeo da playlist, eu vou deixar a playlist salva para que vocês possam estar vendo os primeiros vídeos e sabendo, então, continuando comigo nesse vídeo porque vai precisar dos ensinamentos dos outros vídeos porque a gente falou bastante coisa. Falamos sobre o porquê é importante você se conhecer, falamos um pouquinho que é importante você ter objetivos, saber para onde está indo, né? Mais uma vez eu vou estar repetindo a frase da Alice, não é da Alice, mas é do filme do Alice no País das Maravilhas que diz, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar, tá bom. Então, a gente viu sobre isso, vimos várias outras coisinhas, é bom vocês estarem vendo os vídeos. Mas, novamente, estarei deixando aqui um link, como nos outros vídeos, que tem um resumo da aula. Então, todos os vídeos também tem um resumo da aula que você pode acessar, que é um aplicativo chamado Notion, que eu uso e eu vou estar usando ele aqui também com vocês para eu ter uma visão geral do que eu vou falar e isso também está dentro da organização, ok? Mas vamos lá. O que eu vou falar nesse vídeo de hoje é, primeiro, trazer algumas clarezas para vocês, para a mente de vocês, ok? Não sei se essa palavra clareza existe, mas eu acabei de criar. Bom, no último vídeo, a gente fez uma revisão geral do ano de 2021. Eu espero que você tenha feito os exercícios e as tarefas de casa, porque é importante. Mas, se você não fez, vai fazendo ao longo desse final de ano, antes que comece 2022 e você não comece verdadeiramente o seu plano de organização que você quer. Então, vá fazendo os exercícios, revisando o seu ano de 2021, vendo aquilo que foi bom, aquilo que não foi bom, aquilo que você se orgulha, aquilo que você não se orgulha, projetos, metas, objetivos que você fez ou que você não fez. A gente viu, né? Eu até fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. O que você se orgulhou desse ano? Quais foram as metas que você cumpriu? Quais foram as metas que você não cumpriu? Então, basicamente, a gente fez esse exercício no último vídeo, então, não deixa de assistir. E hoje, eu vou explicar pra vocês, antes da gente começar a planejar, eu também vou explicar isso, mas eu vou explicar a diferença entre meta, objetivo e projetos, ok? Porque se a gente tem isso claro na nossa mente, é mais fácil a gente organizar a nossa vida. Mas, antes de tudo, antes de tudo, eu quero que você analise a roda da vida. Também, no último vídeo, a gente viu sobre a roda da vida e eu deixei o material no link da descrição. Se você não viu, veja. Se você também não está no meu canal lá do Telegram, acessa lá, porque eu mando tudo lá também. Então, olha só, a gente viu a roda da vida. Eu vou falar aqui quais são as áreas da roda da vida que definem a nossa vida, é basicamente isso. Então, as áreas da roda da vida vai ser o norte pra que a gente planeje o nosso ano de 2022, ok? Então, só um minutinho. As áreas da roda da vida são finanças, estudos, saúde, família, social, amor, carreira, lazer, emocional, plenitude, contribuição, o que você faz pelas pessoas, espiritualidade e é isso. Basicamente, são essas as áreas da vida. O que essas áreas da vida vai ajudar? Você vai dar uma nota pra cada área da sua vida com base no que você viveu durante 2021. Por exemplo, vamos dizer que você não foi muito bem na área da vida saúde durante esse ano. Talvez você não resolveu algumas questões que você tinha com a sua saúde ou talvez você tinha um projeto de emagrecimento ou de, sei lá, outra coisa e você não conseguiu cumprir esse projeto. Então, você vai pegar alguma área dessa sua vida aqui, alguma dessas áreas, você vai pegar a que tenha a menor nota. Você vai listar a nota pra todas as áreas e a que tiver a menor nota ou a que você escolher por preferência mesmo, porque você como pessoa quer dar prioridade pra essa área e você vai escolher como prioridade do ano. Então, para e pensa. Todas essas áreas da vida que a gente listou, da roda da vida, qual é a área que eu menos me dei bem durante o ano de 2021 e eu quero priorizar durante o ano de 2022 ou qual é a área que talvez foi mais ou menos, mas mesmo assim eu quero priorizar ela durante 2022. Você vai escolher e você vai botar essa prioridade no seu ano de 2022. Aonde que eu coloco isso? Dê preferência a simplificar. Lembra um papel e uma caneta primeiro pra anotar. Depois, se você usa planner, se você usa algum aplicativo. Eu também vou dar a outras dicas extras ao longo dessa semana com dicas de aplicativo, planner e tudo mais. Mas primeiro, anota aí no caderno mesmo qual é a área da vida que você quer priorizar porque ela vai definir os seus passos, as suas ações ao longo de 2022. Porque se você não sabe pra onde tá indo, qualquer lugar basta. Então, se você não sabe o que você quer priorizar, você vai tomar qualquer decisão e às vezes não vai ser importante pra você. E sabe aquela sensação de chegar no final do ano e achar que você não priorizou você, você não priorizou a sua vida ou os seus gostos. Então, é importante. Eu me senti assim esse ano e eu acho que é importante a gente fazer isso sim, tá bom? Então, listou as áreas da vida, ela vai ser o norte pra que você planeje 2022. Depois de priorizar, você vai definir cinco prioridades aí ao longo do seu ano. Quais são as prioridades que você quer? Mas como que eu vou definir cinco prioridades? Bom, e aí entra o objetivo, a meta e os projetos. Basicamente, objetivo é aquilo que você tem pra sua vida, ok? Então, quais são os seus objetivos? Óbvio, vai chegar um momento da sua vida que pode ser que você mude esses objetivos. Mas qual é o seu objetivo maior agora? Objetivo, ele pode ter uma duração de longo prazo, curto prazo... Curto prazo, não. Ele só pode ter uma duração de longo prazo, porque ele vai ser dividido em metas e projetos. Então, tenha isso na sua mente. O objetivo é aquilo que é algo maior. Às vezes pode durar, sei lá, cinco anos, dez anos, uma vida inteira. E as metas e os projetos são divididos em menos tempo, ok? Então, vamos dizer assim. Eu, Clarissa Barbosa, já sou formada, né? Vou falar aí de antigamente. Mas eu, Clarissa Barbosa, quero me formar numa escola profissional de balé ou de artes, enfim. E quais são... Eu já me matriculei na escola, já estou na escola, vamos dizer assim. Só que é o meu primeiro ano nessa escola de balé. Então, quais são os meus objetivos pra esse ano? Quais são as minhas metas pra esse ano, né? Por exemplo, já o meu objetivo maior é me formar na escola, certo? Já estou matriculada na escola, certo? Agora, quais são as minhas metas para esse ano, que vai me ajudar lá no futuro, quando eu quero me formar nessa escola de dança, entende? Então, as suas metas, elas vão ser do ano. As metas, elas são coisas curtas que vão fazer você chegar ao seu objetivo maior. Então, as suas prioridades vão ser guiadas pelas suas metas. Então, se a sua meta é melhorar tal coisa, fazer tal projeto, escrever um livro, sei lá quais são as suas metas. Por exemplo, alguém que está na faculdade e já está no último ano, a meta do último ano, do final do ano, é escrever o TCC. Então, a gente vai definir passo a passo, ao longo do ano, pra que ela chegue nessa meta final, ok? E quais são essas coisas que a gente define? Basicamente, são projetos. Vamos dividir em projetos. Esses projetos, eles vão nos guiar para chegar nesse objetivo final. Os projetos, eles vão ser divididos ao longo dos meses e das semanas e de cada coisinha até chegar lá no final do ano, ok? Então, é bem importante a gente também estar revisando os nossos projetos, revisando a roda da vida, pra ver se a gente está chegando no objetivo que a gente quer e planejando, caso for necessário mudar de rota, a gente muda de rota. Então, pra gente não prolongar muito e não deixar com que isso seja massivo, porque você precisa pensar em todas essas coisas antes de começar a planejar um ano, então pensa aí, coloca no papel tudo isso que a gente viu, porque a partir disso, nós vamos começar a colocar os planos em ações, em ação, no caso. Por exemplo, você que quer emagrecer, eu quero emagrecer o meu projeto final, o meu objetivo final, a minha meta final do ano é emagrecer 5 quilos no ano, vamos dizer assim. Então, você vai definir em pequenos projetos ao longo dos meses, da semana, dos dias, mas a gente vai vendo isso ao longo dos próximos vídeos pra não ficar muita coisa, porque primeiro você precisa saber o que você quer e qual é o objetivo maior pra esse ano. E aí a gente vai começar a dividir o ano em partes e durante essas partes que a gente vai dividir, né, você vai listar as coisas que você precisa fazer, botar algumas metas pra essas pequenas partes, né, que seriam os projetos, os projetos que você quer fazer em cada parte do ano, pra que você chegue no objetivo final. Porque aí, quando você listar as coisas que você tem como prioridade ao longo do ano, você vai saber dividir melhor o seu ano e o que você precisa fazer, o que você precisa buscar, conhecimentos e coisas e coisas, ok? Esse vídeo, ele vai estar sendo publicado hoje, né, na quinta-feira, e agora os próximos vídeos eu estarei trazendo nas próximas semanas, porque eu vou ter que dar uma pausinha devido aos espetáculos, ok? Mas não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, que logo eu estarei trazendo mais informações e mais ajudas pra vocês, tá bom? Não esquece de ver a descrição do vídeo também, que vai ajudar vocês com o resumo, pra que você não esqueça nada do que foi dito na aula. Até a próxima! Tchau, 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 tchau!